Vou ser sincero com você Acho que pra mim já faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta por graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados viram labirinto Tchau, tchau